Fala rapaziada, beleza? Ó, tamo no inverno, mas não é por isso que você precisa deixar de pescar, né? Então vou mostrar aqui uma pescaria variada, feita no Pesqueira do Já, Lago 3. Beleza? Então não saiam daí, que o Fisgada tá começando. Levar médicos... Desculhado? Toma a bela... Gorda... Espelho... Aqui ó, solta, com as alçãs farpa. Fisgada nele, estou todo sujo de carpa. Então no inverno eu aproveitei para fazer uma pescaria de massa de fungo, tá? Uma pescaria variada. E eu fiz duas misturas, tá? Uma foi a miso com a massa japonesa. E a outra foi a miso também, com a japatone, tá? Os produtos da massa japonesa. E foi o que me deu bastante resultado, mesmo sendo um dia difícil de pescaria. Deu para tirar uns bons desenfares da água. Lago 3 do Arujá. Lago 3 do Arujá. Esse daqui foi um micro de miso com japatone. E vamos ver o que vai dar. Calma, não posso entender o que é ainda. Vou ver a cara. Trabalhar na manha, sem forçar. E aí, vamos ver o que vai dar. Aí ó, quem fala que não sai peixe no inverno, aqui ó. Camba não é. Vem bruto, vem bruto. Aí ó, se escutamos a para de comer, não para de comer não, ele só muda a frequência de se alimentar e a maneira dele se alimentar. Beleza? E aqui não escapou mais. Ó, mas é um buchinho. Vamos lá, vamos lá ver. Tchau garoto, tchau. Aqui ó, que beleza. Uma coisa bacana que aconteceu foi que a minha namorada foi pescar comigo, né? E foi uma coisa muito legal que ela pegou o primeiro peixe da vida dela, pegou um belo de um pintado real, deu uma sofrida ali pra tirar o peixe daquela briga, né? Nunca tinha pescado um peixe na vida, mas foi muito bacana ver ela tirar um pintado real. Todo mundo sabe que peixe de couro são meus peixes preferidos, né? Então foi muito bacana essa parte aí da pescaria, tá? Pegamos também com massa. Levanta ele. É muito pesado. Calma. Você desce debaixo e deixa cair, tá? Segurei meu negócio. Ai... Estou descansada. Estou. Estou sorvendosa. Ai... Só para tirar foto. Depois eu tiro a foto dali. Tá. Descobrindo. Ficou, ficou chão. Demorou. Vamos embora. Eu tava ficando triste, né? Porque, pô... Batemos uns peixinhos ali, pegamos um peixe aqui, um peixe ali, mas não saía bendita da carpa, né? E eu buscando a carpa, buscando a carpa, mas de repente me bate uma bela de um espelho, gigante, gordona, parece um leitão de tão grande. Olha o tamanho desse peixe, que beleza. É isso aí, rapaziada. Estou usando duas massas hoje, viu? A japonesa com miso e a tilajaba com miso, tá? As duas é mix. E bateu mais um peixinho aqui, que eu acho que é uma... mais uma carpinha. Mais uma bela de uma carpa, mano. Isso é louco. Isso é louco. Olha só que delissura. Ah, mano. É isso aí, rapaziada. Que bela carpa. Aí, ó. Local excelente para pescar no inverno, hein? Aqui, ó. Lago 3 Arujá. Pode vir que tem bastante peixe, ó. Um monte de peixe bom. Carpa de tamanho excelente. Quem gosta de ultralight, quem gosta de carpish. Pode vir que é top. Tem tamba também, ó. Uma variedade de peixe enorme aqui, viu? Então vale a pena. Eita. Olha. Tome em linha. Tome em linha. Tome em linha, né, carpinha? Olha o tamanho. Beleza. Olha. Lá, aqui, ó. Olha. Filizgadinha. Solta Já era Mais o que? Tem uma terra Tem uma terra Tem uma terra Gorda Espelho É isso ai Compa a água Isso ai Fiz gada neles Não sai peixe grande no inverno não? E o material que eu utilizei Para essa pescaria o dia inteiro Foi o que? Vara Precision da Lumis Esse daqui é o modelo de 7 pés Um molinete Netuno 1000 Essa linha aqui é uma Triumph, se eu não me engano Uma 026, que é o conjunto que eu utilizo na verdade Para pescar peixes de couro Mas eu aproveitei, adaptei e utilizei para pescaria De ultralight lá no Lago 3 Aqui é o molinete Netuno 1000 Anzol direto na linha Maro Seigo Maro Seigo 14 Tá rapaziada? Maro Seigo 14 Sem farpa Foi esse equipamento que eu utilizei Para fazer a pescaria o dia inteiro Daqui é que é o Year Quero a gente grabar É isso ai Tá frio mas devagarzinho vai sair do clima se alguma coisa sai mesmo no frio essa não escapa mais ó usou sem farpa sempre tá usou sem farpa sempre para garantir a integridade do peixe aqui ó sem farpa nossa aqui ó aqui ó aqui beleza puta que mario aqui ó que beleza aqui ó uma vela espelho soltar ela olha isso aí fiz gananeles estou todo sujo de cara é aquilo que eu falo não é porque é inverno que você precisa parar de pescar rapaziada dá para pegar muito peixe bom no inverno cara variedade de peixe tamba pintado carpa ó já temos três espécies diferentes aí para mostrar para vocês logo três hoje já realmente é uma excelente escolha para essa época do ano tem muito peixe e uma variedade boa carpas enormes mas realmente é um lugar que vale a pena eu vou ver o que que é vocês tá com um cara sem mais um espelho com um cara sem espelho com um cara sem espelho vamos lá vamos lá vamos lá é uma espelha bonita olha que beleza a mãe bonita olha é isso aí garotona vem cá vem eu ia subir ela para vocês mas não rodou porque você é louca são demais são demais rapaziada são demais vem para cá vem para cá vem fia essa bonita hein vamos lá vamos lá que lata essa é uma coisa boa é é curtinha é 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